Jornal Televisão Corre sangue a batucar Disseram no Jornal Televisão Que eu não gosto mais de samba, samba Jornal Televisão está no ar Mas eu sou bamba, bamba A lógica se move, deixa estar A luz do sol, a cor do mar não se fabrica Em minhas vias corre sangue a batucar Sou ferro, ferro assulta, vim da África No coro de um pandeiro No passo da cabrocha, desabrocha Coração e corpo inteiro Sou rima, sou encanto, sou malandro Sou um pobre, sou um sábio brasileiro Que vem do samba e o sangue não pode negar Disseram no Jornal Televisão Que eu não gosto mais de samba, samba Jornal Televisão está no ar Mas eu sou bamba, bamba A lógica se move, deixa estar A luz do sol, a cor do mar não se fabrica Em minhas vias corre sangue a batucar Sou ferro, ferro assulta, vim da África no couro de um pandeiro No passo da cabrocha, desabrocha coração e corpo inteiro Sou rima, sou encanto, sou malandro Sou um padre, sou um sábio brasileiro Que vem do samba e o sangue não pode negar Disseram no Jornal Televisão